Oi gente, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa, tá? Que é o mel de babosa. Hoje eu vou estar, né, mostrando pra vocês como eu faço o mel de babosa, que é maravilhoso pros cabelos, que ele auxilia aí no combate ao ressecamento dos cabelos, ele ajuda aí no crescimento, tá bom? Ele ajuda a tá encorpando os fios, que a babosa ela tem muitas vitaminas, minerais e aminoácidos, tá bom? Então ela é maravilhosa aí pros nossos cabelos, né? Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma folha de babosa. Essa daqui eu já retirei aqui, ó, um ladinho, né, dos espinhos. A gente vai tá retirando. Eu vou mostrar pra vocês, né, como eu vou fazer. A gente vai precisar também do açúcar, tá? Pode ser qualquer açúcar que você tenha na sua casa. E um recipiente, tá bom? De preferência de vidro, tá? De vidro com tampa, tá bom? Então eu peço pra vocês, deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Então agora eu vou tirar, né, essa outra parte aqui, ó, dos espinhos, tá? Então, meninas, eu vou tá retirando a casca, tá? Você pode fazer com a casca se você quiser, tá? Mas eu gosto de retirar a casca. Tchau, tchau. A babosa já está toda cortadinha aqui, né? Tirei a casca. Então agora eu vou tá fazendo uma caminha de açúcar, tá? E agora eu vou acrescentar babosa, tá? Não tem segredo, tá? É super fácil de fazer. Você vai cobrir essa babosa com açúcar. E por fim eu coloco mais uma camadinha de babosa, tá? Aí agora eu vou tampar. Vou deixar descansar por 24 horas, tá? Você pode deixar descansar por 24 horas ou 48 horas. Eu vou deixar 24 horas, tá bom? Vou deixar 24 horas na geladeira. Aí já está pronto para uso, tá? E como você pode estar usando mesmo? Você pode estar usando na sua máscara, tá? Você pode estar usando como pré-shampoo para fazer a esfoliação do seu couro cabeludo. Você pode estar fazendo aí, né? Aplicando no seu couro cabeludo, né? Tipo uma umectação, né? Deixar aí por algumas horinhas e depois lavar, tá? Normalmente. Você pode também aplicar na pele, tá? Que é super hidratante. Fazer uma esfoliação na sua pele também. Gente, isso aqui é muito benefício, tá? O mel de babosa, gente, é maravilhoso. Ele dura até 15 dias na geladeira, tá bom? Vocês podem estar utilizando até duas vezes por semana, tá? Vocês jogam aí nesse mel de babosa que vocês vão simplesmente amar. Então, super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!